Olá, amigos da TV Diário do Sertão. Estamos aqui na casa de Dona Ana Lúcia, aqui nos prédios, nos apartamentos aqui que foram feitos para as pessoas morarem. Estamos aqui voltando para finalizar a nossa campanha de Dona Ana Lúcia. Ela que estava com aqueles problemas, não podia se locomover, estava deitada numa cama. E graças à nossa campanha, ela conseguiu ajuda. E você vai ver agora como é importante, você que está nos assistindo, sempre pedir peça, que a gente está aqui sempre para ajudar. A TV Diário do Sertão tem o prazer de ajudar as pessoas. Você vai ver agora, nessa reportagem, como ela está e o que ela ganhou. Entre com a gente. Bem, amigos, estamos aqui com Dona Ana Lúcia. Pode ir para cá, Matheus. Tudo bom, Dona Ana Lúcia? Tudo bom, agora está mais melhor, né? Graças a Deus, a vocês. Eu quero agradecer ao Diário do Sertão, a todos vocês, a Peterson, que colocou vocês no meu caminho, porque eu estava precisando muito, muito dessa ajuda mesmo. Importante que eu estou vendo a senhora, pelo menos hoje, sentada, né? Da outra vez que a gente veio, a senhora estava deitada, e agora está, pelo menos, sentada. Como é que foi a questão dos exames? Olha, os exames eu fiz. Um tem que tomar remédio, que é por sangue. E os outros vão receber amanhã o resultado. E também, a gente viu que as pessoas ajudaram, não foi isso? Muita gente me ajudou, eu agradeço de coração. Gente de Campina Grande, de outras cidades, daqui de Cajazeira, aqui do Redencial Cajazeira Azul, me ajudaram muito, dois. Eu só quero mais agradecer. Tem muita gente ainda entrando no meu Facebook, né? Querendo me ajudar. É só entrar no meu PV, no WhatsApp, que eu atendo, por causa que eu estava acamada, eu não estava nem podendo me levantar. É graça a vocês, né? Que vieram fazer minhas reportagens. E hoje estou aqui, né? Tomei meus medicamentos, que eu não estava sem tomar. E hoje estou aqui sentada, né? Podendo me levantar, doida para trabalhar de novo, né? Para conseguir as coisas para meus filhos, né? Porque é triste você ver seus filhos, seus filhos, as coisas não tem para dar, né? Bom, mas aí, no caso, a gente pode mostrar aqui, pessoal, o que ela ganhou, né? A campanha que a gente fez. Graças a Deus, a questão da geladeira, da comida, vai ter agora para as crianças, para ela, pelo menos essa feira, algumas feiras aí foram recebidas. E ainda, e você pode ver que a gente continua, né? Se você quiser ajudar, Dona Ana Lúcia, ela está aqui ainda, tem o contato dela, se você quiser ajudar. Então, é isso. Você que está nos assistindo, sempre tem que entender que a gente pede e vocês nos ajudam e a gente mostra o final que realmente aconteceu na nossa reportagem. Dona Ana Lúcia, eu queria te desejar muita saúde, né? E fica aí aberto, o pessoal quiser ajudar, a senhora, que a senhora ainda não está boa ainda, não está boa, mas com certeza vai ficar com a medicação e vai voltar a trabalhar. Deus quiser. E agradecer também a minha irmã, a Fabiana, ela também fez a reportagem dela. O que ela pôde me ajudar, ela me ajudou, né? Isso aí eu tenho muito a agradecer a ela. A Tomes, também, aqui do Redencial, que me ajudou, né? Me levou no carro, trouxe, né? Pôs exames. Quem quiser me ajudar, gente, só entrar em contato. Mesmo para comprar os medicamentos, né? Que eu vou ter que tomar, né? Só tenho a agradecer a todos do Dia de Sertão e a todas as pessoas que me ajudaram. Então, a gente deseja boa sorte para a senhora, né? Que Deus abençoe a senhora, a família da senhora e a gente fica feliz por um trabalho que a gente fez e pelo menos ter o êxito, né? De deixar a senhora pelo menos sentada e pelo menos com alimento em casa para as crianças. É, muito obrigada. Não tinha nada, nada, não tinha nada, né? Eu estava imaginando, o gás apareceu, foi Deus que flutou na mesma hora, o gás apareceu, agradeço quem me doou o gás, né? Que Deus dê em dobro. A todos que me ajudou, a todos. Não é só a um, não, é a todos, né? Porque Deus sabe o que faz, né? Tá aí. Aqui é Frank Erick fazendo mais uma reportagem, agora uma reportagem feliz de agradecimento por ter conseguido vencer uma campanha, né? E você que sempre precisa, a TV Diário do Sertão está sempre à disposição. Muito obrigado pela ajuda de todos. Obrigado. 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 Obrigado.